Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá, Brasil! Olá, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos! Estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias nesta segunda-feira, né? Hoje é dia 30, dia 30 de janeiro de 2023, penúltimo dia do mês já de janeiro. Amanhã já fechou, amanhã fecha janeiro, né? Olha, a partir de agora você vai interagir, vai participar aqui junto conosco. O nosso WhatsApp já coloca na tela, é esse aqui, ó, 997-824426. Fique à vontade, problemas aí na sua rua, no seu bairro, interaja aqui junto conosco. Vai compartilhando aqui o programa de hoje, a edição de hoje. Se inscreva no canal da TV SB Notícias. Clique no gostei, aí, ó, pronto! E ative o sininho, tá bom? Vamos em frente, que atrás está cheio de gente, meu povo! Olha, teve um acidente no sábado pela manhã na rodovia Anhanguera, já no município de Sumaré. Quatro vítimas, quatro vítimas que se envolveram nesse acidente, é, lamentavelmente, que os carros ficaram totalmente destruídos. Na semana passada, nós noticiamos aqui, dois veículos que se colidiram aqui na Avenida Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Oeste. E no sábado, aconteceu este, em Sumaré. Olha aí, imagens mostram colisão com três veículos, que matou quatro pessoas, deixou uma criança ferida. Uma da tarde de sábado, rodovia Anhanguera, em Sumaré. De acordo com informações, o acidente aconteceu por volta das 13 horas, no KM 109, na Via Marginal. O trânsito praticamente parou, né, o helicóptero Águia teve que ir para resgatar a criança. Por volta das 4 e 10 da manhã, foi que a via foi liberada. O que aconteceu? Uma Chevrolet, um veículo Montana, invadiu e trafegou pela contramão por quatro quilômetros até atingir o veículo Citroën C3, de frente, com uma Sandero na lateral. Não há informações, né, o que teria feito com que o condutor da Montana entrasse no sentido contrário da estrada. Mas o que se sabe é que o veículo estaria em alta velocidade. No C3, havia quatro pessoas da mesma família, sendo três adultos, pai, mãe e filha, que morreram. Olha que tragédia, né? Um menino de 11 anos, sobrinho do casal, foi socorrido pelo helicóptero Águia da Polícia Militar até o Hospital das Clínicas, em Campinas, com ferimentos. A assessoria da unidade de saúde não confirmou o estado de saúde da criança de 11 anos, mas o que se sabe, quatro mortes que conduziam, né, os quatro mortos aí que estavam dentro do veículo Montana. Olha aí, ó, então, ocupantes do C3, um homem de 54 anos, a mulher de 49 anos e uma outra mulher de 20 anos. E ocupante do Montana, de 46 anos, um homem, tá? Segundo a Autobahn, houve pelo menos um quilômetro de congestionamento após o acidente no local, hein? Olha, até vocês viram, acompanharam aí a porta do veículo que teve que ser arrancada aí pela equipe do Corpo de Bombeiros para tentar resgatar aí as vítimas, né? Esse é o momento que você acompanha o helicóptero Águia socorrendo também aí essa criança. A Anhanguera, praticamente interditada, foi liberada por volta das 4h10 da tarde, hein? O perigo das estradas, o perigo é constante e a atenção redobrada, sem sombra de dúvidas, por causa desse acidente, né? Não só na Anhanguera, mas nas outras rodovias também, como Pandeirantes, Dom Pedro, né, minha gente? Que tragédia! Três pessoas da mesma família morreram, que estavam em um veículo. Vamos voltar aqui para Santa Bárbara do Oeste. Na manhã de sábado, nós tivemos uma caminhada histórica no Horto de Tupi. Aliás, um abraço para o historiador Angolini, né? O Angolini que acompanha toda a programação aqui do Brasil, da Brasil de Comunicação e também do SB Notícias. Foi um sábado histórico porque, veja só, várias pessoas foram até a região do Tupi para acompanhar. Olha aí, imagens mostrando aí a quantidade de pessoas, participantes que puderam conhecer um pouco sobre a história do distrito, né? Tupi é o distrito de Piracicaba e também do Horto, com o historiador Antônio Carlos Angolini. No percurso da caminhada que saiu da Igreja São José de Tupi e seguiu até o Horto, passando por pontos históricos do distrito. No Horto, os participantes tiveram um encontro no Centro de Visitantes para a apresentação da Estação Experimental. Depois, todos puderam participar de um piquenique coletivo, né? Precisamos ir lá, aliás, conhecer aí o Horto de Tupi. Uma atração turística, né? Ficou historicamente aí apresentada, registrada neste último sábado aqui na nossa região, né? Parabéns! Alô, Angolini! Um abraço, viu, Angolini? Parabéns aí, viu? Essa caminhada aí, celebrando 100 anos do Horto de Tupi. Área policial aqui de Santa Bárbara do Oeste, seguindo um rapaz, foi condenado aqui em Santa Bárbara do Oeste, naquele caso que teve aqui em Santa Bárbara, naquele roubo, no assalto que teve na Avenida Juscelino Kubitschek, numa loja de carros de luxo. Houve tiroteio, houve pessoas que acabaram ficando feridas e um rapaz foi condenado por esse assalto. Santa Bárbara do Oeste, olha aí. Justiça condenou Eric Kaique Alves Ferreira a 11 anos e 8 meses e 28 dias de prisão, por participar daquele assalto, na época, de um estacionamento de veículos de luxo no Distrito Industrial. O crime ocorreu no dia 27 de setembro do ano passado. Ele foi baleado durante o confronto com a Polícia Militar e acabou preso. A defesa promete recorrer da decisão. Segundo a sentença do juiz da segunda vara criminal, o réu agiu com outros três homens ainda não identificados. Após render clientes e funcionários, eles roubaram R$ 29.900. Eles já preparavam para fugir quando a polícia chegou. Imagens, inclusive, das câmeras de segurança puderam comprovar toda a ação desses indivíduos aqui em Santa Bárbara do Oeste. Fato esse que aconteceu, eu lembro da época, foi bem no horário da manhã, por volta das 11h30 da manhã, onde chegou a informação de que esta loja de luxo estaria sendo alvo de um assalto. Olha aí, vamos lá, a Guarda Civil Municipal fazendo uma boa ação, resgate de cães, hein? Parabéns a essa corporação da cidade de Nova Odessa. Olha os cãozinhos aí, são quatro bonitinhos, não é isso? Olha aí, a Guarda Civil Municipal resgatou quatro filhotes de cães numa área rural do município de Nova Odessa. Aconteceu ontem, domingo, populares disseram que um veículo suspeito tinha deixado o local há pouco tempo. De acordo com informações, olha só que bonitinhos, dois ali, hein? Coisa mais, como é que alguém tem o caráter, a incompaixão de abandonar os cãozinhos? Olha aí, todos bonitinhos. Vai lá, doa para uma ONG, faça uma boa ação, mas não abandone, não faça uma má ação. Logo depois, com a ajuda da Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa, os agentes resgataram os filhotes, eles ficaram em lares temporários até a adoção. Por fim, a Guarda Infativa enfatiza que abandonar animais em locais públicos é crime. A punição para tal é ato de prisão, multa e perda da guarda do animal, de acordo com a lei vigente, né? Olha aí, os cãozinhos, dá até vontade de levar para casa, né? Mas nesse caso aí, essas pessoas aí acabaram abandonando numa estrada lá de Nova Odessa, né? Quatro cãozinhos inofensivos, né? Quatro. Acabou o jornal? Obrigado, viu, meu povo? Obrigado a você que nos acompanha aqui pelas nossas redes sociais. Deixa eu contar aqui um negócio para vocês aqui, Davi, antes de terminar o programa. Qual foi o... Ah, tá. Foi num supermercado da Rua Limeira, olha só. Eu não perguntei o nome dele, tinha bastante gente ali, mas é um rapaz que ele, acho que é empacotador, né? Ele trabalha nesse supermercado, eu não vou falar o nome, que não faz jabá com nós aqui, então eu vou fazer a publicidade, né? Mas é na Rua Limeira, todos já sabem, na Rua Limeira, ali é bairro Jardim Dona Regina, São Fernando. E o rapaz chegou assim para mim e falou, viu, moço, eu não estava de terno, não estava com gravata e tal. Ele chegou e perguntou, viu, você é o moço que faz lá o jornal, né? E ele acompanha todos os dias o jornal da TV SB Notícias. Ô moço, ô menino, você é... E muitos outros internautas, seguidores aqui do canal da TV SB Notícias, obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. E nós procuramos sempre levar aqui a informação para você precisa, com credibilidade, em primeira mão, né? Você pode participar, pode enviar aqui uma sugestão de reportagem pelo nosso WhatsApp, que é o 997-8244-26, indicações, sugestões, mande aqui, que eu vou aí na sua rua, no seu bairro, tá bom? Ajude aqui o Nilson Araújo, seja o nosso repórter por um dia. Mexeu com você, mexeu comigo, tchau meu povo, boa semana!